O livro mais bonito da sua estante está de volta e hoje nós vamos conversar sobre tudo da edição mundial de As Crônicas de Nárnia. Olá, Tolkien Talkers! Sejam bem-vindos ao TT Lewis, quadro que abói da vida e obras do nosso queridíssimo Jack, Cess Lewis, autor de As Crônicas de Nárnia e tantas obras renomadas mundialmente. Eu sou a Gabi Sautier do canal Falei Com Amor e hoje eu trago para vocês a resenha dessa obra magnífica que voltou às vendas este ano, agora, publicada pela editora HarperCollins Brasil. Como eu estou falando dessa edição maravilhosa que está aqui nas minhas mãos, eu te convido a começar esse vídeo já curtindo, se inscrevendo para não perder as novidades por aqui, ativa o sininho e já deixe seu comentário sobre o que você acha dessa edição. É impossível não achar linda e hoje você vai ficar sabendo detalhes sobre ela. Vamos começar entendendo o que é essa edição de volume único que sim, é igual a essa. Tem pequenas diferenças. Talvez você conheça aquela edição de volume único mais clássica que foi publicada pela Martins Fontes. Capa preta, um leão na capa. Enfim, também nós tínhamos essa edição especial aqui, que na verdade é um volume único mundial. Ou seja, é uma padronização. Todos assim, o alemão, o italiano, o aqui do Brasil, o português, todos foram impressos na mesma gráfica. Então, eles têm esse padrão de capa, de diagramação, a folha é a mesma, eles são absolutamente iguais, mudando apenas o idioma. Até então, os direitos dessa edição aqui, e a minha, no caso, é de 2019, era da editora Martins Fontes. Ano passado, a HarperCollins Brasil começou o relançamento das obras individuais de As Crônicas de Naga, que no caso são essa do box aqui. E aqui no nosso canal já tem resenha de todas as obras individuais, mostrando detalhe por detalhe, vale a pena você conferir. Então, durante o ano passado, nós tivemos o relançamento dessas obras individuais, começando então em O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, terminando na Última Batalha, sendo a ordem de lançamento que C.S. Lewis lançou. Porém, entretanto, todavia, tinha fã de As Crônicas de Naga chorando, porque não encontrava mais essa edição da Martins Fontes, que de fato esgotou. Eu comprei lá em 2019, com uma promoção inacreditável para a época, e depois nós não encontramos mais no mercado brasileiro, nem em livrarias físicas, nem online. Acontece que a HarperCollins Brasil relançou, então, essa obra magnífica, padronizada mundialmente este ano. E tem diferenças, sim, e a principal diferença começa de dentro para fora. Contextualizei. Vamos entender agora e ver essa edição tão bonita. Assim como as obras individuais do ano passado, agora, essa obra lançada pela HarperCollins Brasil em 2024, conta com a retradução de As Crônicas de Narnia, que ficou por conta do queridíssimo Ronald Kirksey. Ele fez um trabalho minucioso, retraduzindo todas as obras e algumas retraduções até mesmo de nomes que antes não eram traduzidos. E agora aproximam mais da nossa realidade, a realidade do brasileiro, né? Do nosso português. Eu já comentei detalhes sobre a retradução, mas nós tivemos algumas mudanças. Por exemplo, o Mexebrejo, né? Virou o Mexebrejo. Antes era o Brejeiro. E Mexebrejo combina mais com a personalidade tão cativante, tão bem-humorada desse personagem. A Gil virou o Gil Fontes agora, né? Se você perceber ali durante a história, todas as vezes que a Gil aparece, está relacionado com água. E por isso, então, o Fontes. Nós tivemos também a mudança do Diggory, né? Diggory, que virou Gregório. Olha como a pronúncia é parecida. Além disso, detalhes da história que ficaram mais detalhados realmente. É muito comum que na tradução do inglês para o português, nós tenhamos um aumento da obra, porque o português é uma língua mais refinada, digamos assim, mais complexa. Então, agora, as obras realmente estão fiéis ao que C.S. Lewis queria passar para nós. O leitor final, que no caso ele escreveu em inglês, então ele se expressou para esse público. E agora nós temos uma tradução super fiel e muito gostosa de ler. Realmente, eu me indico. Então, nós contamos com essa retradução aqui. E este volume único é publicado na ordem cronológica. Sim, existe tal coisa. As Crônicas de Nárnia começaram a ser publicadas em 1950, indo até 1956. Um livro por ano, alguns têm um ano e um mês de diferença, né? Mas um livro por ano. E acontece que, na verdade, C.S. Lewis achava que o ideal fosse começar a leitura pelo Sobrinho do Mago, que, na verdade, foi publicado em 1955, e esta seria a Ordem Cronológica, começando pela criação de Nárnia e depois entendendo os Irmãos Pevense até a Última Batalha, né? Então, aqui nós encontramos esta ordem que está na sua tela, que seria, então, a Ordem Cronológica. Agora, deixa eu colocar um pouquinho de pitaco, pessoal, aqui. Eu prefiro a Ordem de Lançamento. Quando nós lemos a Ordem Cronológica, eu acredito que o Sobrinho do Mago responde perguntas que, na verdade, só serão perguntadas por nós leitores depois. E eu acho muito legal guardar esse segredinho. Mas já li, tanto na Ordem Cronológica, quanto na Ordem de Lançamento, e as duas ordens são maravilhosas. Mas eu prefiro a de Lançamento, começando em O Leão, Feiticeiro e a Guarda-Roupa. Se você reparar, então, nós temos um volumão. Nós chamamos ele, carinhosamente, de narnhão, de capa dura, lógico, né? E aqui, então, nós temos as ilustrações originais de Paulino Baimes, tá? Aqui, temos uma novidade, que foi o fitilho. Na edição anterior, nós não tínhamos. Vou colocar um do lado do outro só pelo fato de ser crica. O que nós podemos perceber é que o hot stamping da Martim Fontes era mais stamping, assim, mais hot, digamos. Porque ele era mais brilhoso, consegue ver? Aqui é uma luz natural. Aqui, ele veio mais fosco. Olha só como o Narnia, nessa edição aqui, brilha mais. E a juba de Aslan também. Eu senti um pouquinho de falta. Queria um pouquinho mais de brilho aqui. Mas nós temos o fitilho, o que é bem legal, como estamos falando de um volume bem grande. Além disso, eu notei diferença na cor da capa. Martins Fontes era levemente mais amarelado. E aqui, nós temos um pouco menos de amarelo. Uma pitada a mais de acinzentado. Digamos assim, um fundo mais frio. São duas edições, assim, que você coloca lado a lado. Talvez, à primeira vista, você não perceba. E você só percebe quando coloca um do lado do outro. Então, esses são os detalhes da capa. Nós temos esse Aslan incrível, lindo. Aqui do lado, nós temos, então, as Crônicas de Narnia, por C.S. Lewis. Aqui, a editora. E aqui atrás, muitas estrelinhas, né? Essas duas edições são iguais. Capa dura. Lateral das folhas é branquinho, da cor das folhas mesmo. E agora, vamos abrir esse livro. E eu vou mostrar, inclusive, detalhes nas minhas mãos mais de perto. Quando nós abrimos o livro, nós temos, então, essa folha guarda, cheia de estrelas, muito lindo, super discreto também. E agora, nós temos, já, a introdução de As Crônicas de Narnia, que foi escrito pelo próprio C.S. Lewis. Agora, o sumário, então, começando em O Sobrinho do Mago. E agora, já começam as ilustrações canônicas. Uma ilustração canônica acontece quando você está lendo um trecho do livro e, logo em seguida, aparece a ilustração daquele trecho. O que auxilia, gente, na imaginação daquela cena e de toda a obra também. E aí, nós já temos o início do livro. Olha só, O Sobrinho do Mago e já começa. As informações do livro, da edição em si, estão lá na última página, como o editor, a publicação, o ano de lançamento e algumas observações também. Você consegue perceber como essa folha é grossa? Não existe a informação sobre qual folha é essa. Mas, para te situar, eu acredito que seja um papel colchê fosco de uns 120 gramas. É a impressão que dá porque, de fato, é bem grosso mesmo. Não chega a ser brilhoso como um papel fotográfico, mas aqui na frente, olha só, você consegue perceber que a folha tem um brilho, mas um brilho equilibrado. Se você estiver lendo com uma luz em cima, não vai te atrapalhar. Você vai continuar enxergando. O que você pode perceber é que nós temos duas colunas de texto, o que, para mim, não é um incômodo. Eu acostumo, né, numa boa. Mas, talvez, possa ser um fator impeditivo aí para alguns leitores que não gostam muito de duas colunas. Mas, para quem é colecionador, para quem gosta da obra, eu acredito que isso não interfira na fluidez do texto. Agora, vamos à grande pergunta. Poxa, será que compensa? O fato de compensar ou não, você tem que se perguntar tanto financeiramente quanto pela obra em si. Vamos em uma circunstância em que você já leu na retradução, você já tem as obras de As Crônicas de Nárnia, o volume individual. E aí, você vai ficar pensando assim, o quanto eu sou apaixonado por As Crônicas de Nárnia ou o quanto eu faço questão de ter um volume grande, um volume bonito na minha estante. É algo mais pessoal. Como eu gosto muito de livros lindos, acredito que todos gostem, e como eu gosto muito de As Crônicas de Nárnia, é lógico que eu queria ter esse volumão aqui. Então, eu já tinha, eu comprei lá em 2019 da Martins Fontes e agora eu recebi da HarperCollins Brasil. E sim, estou muito feliz de ter os dois na minha estante, porque realmente, quando você é um colecionador, quando você é fã de As Crônicas de Nárnia, é fã de Cess Lewis, é lógico que você quer. Agora, se você não é tão fã assim, você já leu na retradução os volumes individuais, talvez não seja para você, porque eu acredito que este volume aqui para você pegar para ler a primeira vez não seja dos mais confortáveis, porque ele é um livro grande, para você abri-lo e ler nessa posição aqui dá um pouquinho de trabalho. Mas, de fato, eu imagino assim, você lendo aqui para as crianças em volta, mostrando as imagens, isso aí não tem preço, né? Então, eu acredito que seja uma edição muito especial para esse fator. Agora, vamos lá. Você não tem nenhum As Crônicas de Nárnia, você tem curiosidade e você quer dar uma economizada. Vamos pensar. O valor de capa desse livro aqui é R$249,90. Se você dividir R$249,90 por sete obras que estão aqui inclusas, dá mais ou menos R$35,00 por obra. Sabe quanto é o volume individual? R$40,00, R$47,00, R$50,00. Então, financeiramente, mesmo que você não encontre uma promoção, vale a pena, financeiramente. E aí você cai naquela. Poxa, mas eu prefiro o volume único ou o volume individual? E sim, você vai encontrar boas promoções tanto do box de Nárnia, sendo dentro do box, ou o volume individual, e você vai encontrar boas promoções dessa edição aqui, assim como estava na Bienal do Livro de São Paulo, de 2024, por R$150,00. Não foi à toa que foi um dos dez livros mais vendidos da HarperCollins Brasil. E agora eu quero que você me conte o que você prefere. Esse volume único aqui ou as obras individuais? E das obras individuais, você prefere comprar o box ou você prefere comprá-los individualmente? Me conta aqui que eu quero saber e me fala se essa edição é ou não é primorosa, lindona. Vale a pena ter, gente, porque ele é muito bonito mesmo. E isso aqui, gente, fica para a posteridade, assim, ó. Herança de família. Vai ficar para os filhos, para os netos, você vai ler para essas crianças e você vai continuar lendo. Porque assim como o César Liz disse, a gente nunca é velho demais para ler fantasia. Coloca no seu carrinho, aproveita que a gente já separou o link para você aqui na descrição e já é uma forma de você ajudar nosso canal a crescer sem custo adicional para você. Já se inscreveu? Já ativou o sininho para não perder as notificações? Faça isso agora e deixe seu comentário. E se você não conhece o Falei Com Amor, me segue por lá, arroba Falei Com Amor no Instagram e todo o meu trabalho você encontra em faleicoamor.com.br E aí a gente se vê diariamente, não precisa esperar, mais um TT Lewis no mês que vem. Porque eu bato carteirinha aqui todos os meses trazendo novidades do nosso queridíssimo Jack. e eu espero você. Que você tenha um bom mês de leitura e um beijão da Gabi. E aí Tchau, tchau.